Alô galera tricolor, aquele abraço, o dilema do Grêmio para o começo do ano. Vem de PP para o futebol português e perde o jogador na disputa da Copa do Brasil contra o Palmeiras? Ou fica com o PP e perde a grana dos portugueses lá do Porto? Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho. Dá um like, dá um joinha pro Paulinho e, claro, fazer a sua inscrição aqui no Plantão do Paulinho. Então, roda a vinheta! Vamos bater esse papo sobre a venda ou não, sobre a permanência ou não de PP aqui no Grêmio para a temporada 2021. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui os números da proposta do Porto de Portugal e também os números de PP com a camisa do Grêmio. A questão é a seguinte, a questão mais importante desse momento. Se você, torcedor do Grêmio, tivesse apenas uma opção, tivesse que escolher entre uma das duas opções que eu vou oferecer para você, opção 1 ou opção A, como queiram, o Grêmio permanece com o PP para a disputa das finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, mas perde a grana do Porto de Portugal. É uma coisa ou outra, certo? Não quer dizer também com o PP que o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil, mas com o PP, certamente, a vida do Grêmio vai ficar mais, aspas, facilitada contra o Palmeiras para ganhar a Copa do Brasil. Então, opção 1, você permaneceria com o PP, esquecendo a grana, os euros lá do Porto de Portugal. Então, fica com o PP e manda o Porto, ó, fica com o teu dinheiro aí, Porto. Não queremos os teus euros aí. Ou, se você fosse o presidente do Grêmio, decidiria pelo clube. Não, realmente. Vamos vender o PP agora. O PP não vai disputar as finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, mas não quer dizer também o seguinte, né? Sem o PP, não quer dizer que o Grêmio não vença o Palmeiras, não conquiste a Copa do Brasil sem o Palmeiras. Então, é o grande dilema nesse momento que o Grêmio tem. Se negocia ou se não negocia o PP. Em seguida, vou passar aqui os valores da negociação, os valores da proposta do Porto de Portugal. Então, realmente, eu deixo essa interrogação no ar para você pensar comigo aqui. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, certo? Vou apresentar daqui a pouco os números aqui. Se eu fosse o presidente do Grêmio, eu negociaria o PP agora. Eu venderia o PP antes mesmo da decisão da Copa do Brasil. Tem uma questão aí de grana que é muito alta, que eu vou apresentar na sequência para você aqui. Mas eu estou questionando esse nosso bate-papo aqui, nesse sábado à noite, esse bate-papo, se você, gremista, permaneceria com o PP ou então aceitaria os euros lá do Porto de Portugal. Claro, a melhor opção, o melhor cenário. Paulinho, e se o Porto deixe, né? Digamos, o Porto compra o PP, mas deixa o PP jogar as finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras? Bom, seria um cenário mais positivo, mais favorável. Mas isso não deve acontecer. O Porto vai bancar a compra do PP e, consequentemente, vai querer que o PP se transfira agora, já em janeiro, lá para Portugal. Tá certo? Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar os números da negociação e também os números de PP com a camisa do Grêmio. A proposta do Porto gira em torno de 18 milhões de euros. Na cotação atual deste sábado, o euro custa R$ 6,30, né? Então, nós precisamos de R$ 6,30 para comprar um euro. Então, 18 milhões de euros dá R$ 113 milhões de reais. Eu estou arredondando aqui, dá R$ 113,440 mil reais. R$ 113 milhões, R$ 440 mil reais. Vamos arredondar aqui. Então, 18 milhões de euros que a proposta do Porto dá em reais. Hoje, R$ 113 milhões. Mas como o Grêmio só tem 70% do passe aqui, dos direitos econômicos do PP, ficaria com R$ 79 milhões. Tá certo? Então, 18 milhões de euros a proposta do Porto, transformando em reais R$ 113 milhões. Como o Grêmio só tem 70%, ficaria com R$ 79 milhões. Aí tem outros dois valores aqui. Aí o pessoal vai começar a pensar que estava falando, Paulinho, o que significa isso aqui? O que é isso aqui, Paulinho? Até agora, pessoal, o Grêmio disputou oitavas de final da Copa do Brasil, quartas de final, semifinal, está classificado para finalíssima. Digamos, perdeu a final para o Palmeiras. Então, o Grêmio já tem garantido nos seus cofres, a partir da chegada na finalíssima da Copa do Brasil, já está garantido isso. O Grêmio já tem assegurados R$ 35 milhões. Já está na conta bancária do Grêmio. Quer dizer, não está ainda, né? Porque a CBF só coloca no final da competição. Mas, de qualquer forma, o Grêmio já tem garantido lá, na sua conta bancária, R$ 35 milhões. O título vale R$ 32 milhões. Mais R$ 32 milhões. Então, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, recebe R$ 67 milhões. Se perdeu o título para o Palmeiras, R$ 35 milhões. Então, o título vale R$ 32 milhões. Aí que eu quero chegar. Não é uma garantia que o PP jogando com o Palmeiras não vai ser campeão da Copa do Brasil. Não temos essa garantia. Mas, olha aqui, são R$ 32 milhões que o Grêmio, conquistando a Copa do Brasil, vai receber a mais do que já tem. Então, vai agregar aos R$ 35 milhões que já tem, até agora, na Copa do Brasil, mais R$ 32 milhões. Vai perder, digamos, ficou com o PP, assim, ó, Porto, agora não, velho. Tem a Copa do Brasil, se o Porto não aceitar, digamos, a permanência do PP para disputar as finais da Copa do Brasil, e assim, Porto, vai um abraço. Nessa janela não tem negociação, somente lá em julho. Aí o Grêmio perderia R$ 47 milhões, ganhando a Copa do Brasil, né, pessoal? Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, perde R$ 47 milhões. R$ 79 menos R$ 32, R$ 47 milhões. Um cálculo bem rápido aqui, ó. R$ 79, é o valor da compra, né, para o Grêmio aqui. R$ 32 milhões é o valor que o Grêmio vai receber para ser campeão da Copa do Brasil, então perderia R$ 47 milhões. Só que, repito, com o PP aqui não existe a garantia de que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Digamos, então, que o Grêmio venda o PP e o PP não participe das finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Também não dá para dizer que, ah, bom, sem o PP o Grêmio não vai ser campeão da Copa do Brasil. O Grêmio poderá ser, claro, com o PP vai ser mais fácil, né? Olha só. E aí, o que você faria? Perderia os R$ 47 milhões aqui da negociação? Perderia? O Grêmio campeão fica com o PP, perderia R$ 47 milhões? Ou seja, ou então perderia o PP e ganharia R$ 77 milhões. É uma encruzilhada tremenda aí para a direção do Grêmio nesse momento. PP com a camisa do Grêmio. Até hoje, 128 jogos, 30 gols marcados. A estreia foi em 2017, só três jogos em 2017, apenas um gol marcado. E a temporada que ele mais atuou foi a temporada 2019, com 51 jogos, mas não foi a temporada com mais gols. A temporada 2020, que ainda está em andamento, só termina em 24 de fevereiro, ele já marcou 14 gols do PP, agora em 46 jogos. O Grêmio tem pela frente aí mais os 11 jogos do Brasil. Aliás, 12 jogos pelo Brasileiro, jogou atrasado contra o Flamengo. Então, mais 12 jogos pelo Brasileiro, mais 2 da Copa do Brasil. Então, são mais 14 jogos. Se o PP jogar todos aqui, jogar todos, né? Chegaria, portanto, a 60 jogos nessa temporada aqui. Portanto, até agora, 128 jogos do PP com a camisa do Grêmio. A interrogação está no ar. O que você faria, torcedor do Grêmio? Arriscaria? Perder 47 milhões e arriscar ganhar a Copa do Brasil com o PP? Ou, de repente, o seguinte, arrisca perder a Copa do Brasil, não tendo o PP, mas coloca na conta bancária 70 milhões de reais. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Plantão do Paulinho. Não esqueça de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal. E, claro, dá um like, dá um joinha para o Paulinho aqui, pessoal. Ah, faça também a sua inscrição no Plantão do Paulinho. Até mais, Fui. Daqui a pouco eu volto. E aí E aí